Alão Senhor, simplesmente romântico A bateria tá quase acabando Mas vou usar esse um por cento pra dizer Tudo que eu sinto e quanto eu te amo E cem por cento em mim ainda tem muito você Desde o dia em que você saiu Daquela porta a minha vida deu uma revirada Se te contarem que me vi feliz É mentira amor, não acredite em nada Te ligando após o efeito da cerveja Tô sorrindo mas não tô feliz Se me perguntarem de todas as merdas da vida Te perder foi a maior que eu fiz O nosso entretom Não quer mais me esquentar Tudo nessa casa parece que tem o seu DNA Cheguei à conclusão Que eu sempre vou te amar Escreve no ex-amor da vida e volta pro celular A bateria tá quase acabando Mas vou usar esse um por cento pra dizer Tudo que eu sinto e quanto eu te amo E cem por cento em mim ainda tem muito você Desde o dia em que você saiu Daquela porta a minha vida Daquela porta a minha vida deu uma revirada Se te contarem que me vi feliz É mentira amor, não acredite em nada Te ligando após o efeito da cerveja Tô sorrindo mas não tô feliz Se me perguntando após o efeito da cerveja Se me perguntarem de todas as merdas da vida Te perder foi a maior que eu fiz O nosso entretom Não quer mais me esquentar Tudo nessa casa parece que tem o seu DNA Cheguei à conclusão Que eu sempre vou te amar Escreve no ex-amor da vida e volta pro celular